Eu não quero ser o líder da direita. Não precisa. Esse não é o objetivo do senhor. Eu quero é que tenha mil bolsonaros, eu quero que tenha mil pavos, eu quero que tenha mil Nicolas, eu quero que... Mas tem espaço para os dois líderes? Você falou que ele é o maior líder. Ele é o maior, ninguém vai tirar isso dele. Nem o senhor. Mas para quê? Eu não quero essa espesa, eu não quero ser o cara, nada disso, eu só quero servir o povo de São Paulo. Preocupar com a minha, que já está aqui bem encaminhada. Mas ele está preocupado com a eleição do senhor, é isso que a gente está falando? Ele está preocupado com o domínio dessa base que o senhor já viu o senhor falando... Eu não quero tomar nada do Bolsonaro, não. A liberdade não tem dono. É isso. Eu não estou assumindo liderança de Bolsonaro. Bolsonaro, ele tinha três ações que estavam tornando ele inelegível. Inclusive, deixa registrado que eu acho injusto. Reverteu uma, falta reverter duas. Vai ter meu apoio para a presidência em 2026, que eu sei que ele vai conseguir reverter. Eu imagino que ele está apoiando o Centrão para conseguir reverter essa ineligibilidade, eu entendo ele. Só que a gente não pode entregar São Paulo para pessoas que não têm o mesmo compromisso que a gente. Eu entrei nessa eleição, eu não ia disputar a Prefeitura de São Paulo. Quando eu vi sacando o Salles, eu percebi, mas como é que vai ficar dois esquerdistas de um lado e do outro? Eu não sou contra o cara que é esquerdista disputar a eleição. Desce o bambu, faz o que você quiser. Agora, dos dois lados, o esquerdista, ele estava todo mundo feliz. Não, já vai dar segundo turno aqui. Vai dar, não. Ele atrapalhou. Nós perdemos a presidência da República. Deixa eu concluir, por favor. Ah, desculpa. Vai lá. E tem o deputado. E tem o deputado. E tem o deputado. Ex­ es 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 es